Quando você pensa em cães, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Uma adorável bolinha de pelos com uma carinha alegre, mas meio desmiolado? Bom, é verdade que alguns cães são assim, mas outras raças podem ser bem menos fofinhas. De bestas brutais mais altas do que um homem adulto, até vigilantes poderosos que enfrentam ursos. Pegue a coleira mais forte que você puder encontrar, porque vamos dar um passeio com as raças de cães mais poderosas do mundo. Forte como um urso Lá no comecinho dos anos 1900, os fazendeiros soviéticos da região da Cordilheira do Cáucaso, que fica entre a Rússia e a Geórgia, estavam trabalhando duro para criar uma raça tão forte, destemida e poderosa, que nenhuma criatura jamais iria se arriscar a incomodar os seus rebanhos de novo. Infelizmente, eu ainda não tinha nascido nessa época, mas eles conseguiram a segunda melhor criatura possível. O pastor do Cáucaso, ou Mastim do Cáucaso, selecionado geneticamente para serem massivos, esses bons garotos são confiantes, poderosos e defensivos, se sentirem que estão sendo ameaçados. E eles precisavam ser precisamente assim, porque os fazendeiros que desenvolveram a raça estavam sob o risco constante de ataques de todos os tipos de criaturas, inclusive de ursos. Sim, você ouviu direito, o pastor do Cáucaso era usado para defender rebanhos contra o ataque de ursos. Pesando até 100 quilos e com um instinto de proteção super aguçado, é provável que esses cães não vençam uma luta no mano a mano com o urso, porque eles são intimidantes e agressivos o bastante para assustar a criatura antes mesmo da briga começar. Depois de ver o sucesso dessa raça de cães, a União Soviética começou a treiná-los como guardas em prisões durante o século XX, e eles foram até usados para patrulhar o infame Muro de Berlim nos anos 60. De fato, quando o Muro enfim caiu, em 1989, cerca de 7 mil cães foram dispensados do serviço e doados para famílias locais, para que pudessem ter uma vida tranquila. E quem é que não gostaria de ter uma dessas bestas babonas em casa? Isso faria o pitbull do meu vizinho parecer um filhotinho de chihuahua. Selvagem Você deve saber que nossos cães domésticos evoluíram a partir dos lobos selvagens, mas existe uma raça que resolveu dar meia volta e retornar às suas origens. Eu estou falando do majestoso cão-lobo. Ah, eu não aguento. Que cachorrinho mais lindo. Esses au-aus musculosos são o resultado do cruzamento entre raças de cães domésticas com lobos selvagens. E a aparência deles diz tudo. Pesando até 45 quilos, eles são tão pesados quanto um filhote de hipopótamo, e maiores do que alguns humanos. Caramba! Eu, com toda certeza, nunca ficaria perto de um desses. Apesar de toda sua força, velocidade e inteligência, uma combinação genética variada faz com que seja muito difícil prever os seus traços de personalidade. Um indivíduo pode ser doce, gentil e carinhoso, enquanto o outro pode ser agressivo ao extremo. Mesmo assim, esses caninos colossais acabaram sendo comprados pelos nobres britânicos do século XVIII, como uma curiosidade científica. Hoje em dia, eles são proibidos em toda a Grã-Bretanha, e nos Estados Unidos, 40 estados também baniram aposta essa raça, já que eles são considerados animais selvagens. No entanto, na Eslováquia, na República Tcheca e na Rússia, eles podem ser encontrados trabalhando junto da polícia, dos militares, da patrulha fronteiriça e de organizações de busca e resgate. Então, se eles considerarem você como um amigo, eles podem ser animais muito úteis. Caso contrário, é melhor você tomar bastante cuidado para não virar comida de cachorro. Mas sabe uma coisa que não é comida, mas que alimenta a sua fome por curiosidades e fatos interessantes? Os vídeos aqui do canal. Então, que tal deixar aquele like e se inscrever no canal, para nunca mais perder um prato cheio de conteúdo delicioso? Tá bom, tá bom, já estamos voltando para os cachorrinhos. Apesar de ser uma prática controversa, a criação de cães como animais de caça é uma realidade ao redor de todo o mundo há centenas de anos. Mas você sabia que na África do Sul, existe uma raça de cachorros guerreiros que era usada para caçar leões? É isso mesmo, você ouviu direito. No final dos anos 1800, os leões eram executados para a venda de sua pele, ou capturados para serem vendidos como atrações zoológicas. Mas é muito perigoso para alguém tentar fazer isso tudo sozinho. Então, quem caçava esses animais, precisava de um aliado que fosse rápido, forte e ágil para distrair o leão e permitir que ele desse o golpe final. É aí que entra o Rhodesian Ridgeback, também conhecido como Leão da Rhodésia. Esse destemido cão de caça pode correr a impressionantes 48 km por hora, e sua constituição física é perfeita para a tarefa. Embora os leões possam correr a uma velocidade máxima de 80 km por hora, eles se cansam muito rápido e precisam diminuir o ritmo. Por outro lado, os Ridgebacks podem continuar correndo por muito tempo, mas com certeza um leão seria capaz de vencer esse cachorro em uma luta, não é mesmo? Bom, aí que tá o pulo do gato. Os Ridgebacks nunca entraram em uma luta para valer. Eles perseguem o leão e então ficam provocando e dançando em volta do felino, deixando ele desorientado, mas nunca permitindo que o leão revide o ataque de maneira efetiva. E enquanto eles fazem isso, o caçador pode mirar com a arma e fazer o disparo fatal. Isso é, sem sombra de dúvidas, muito cruel, mas não tem como negar que esses cachorros fazem o trabalho de maneira espetacular. No entanto, se você quiser ter um Ridgeback em casa, é bom ficar bem atento. O instinto de caça está gravado com força em seu DNA. Então, sem um treinamento rigoroso, o cachorro pode acabar perseguindo cada bichinho ou tiazinha que ele avistar. Se bem que tem uma tiazinha na minha rua que me dá mais medo do que um leão. Congelado Ei, você aí, tudo bem? Você vem sempre aqui. É que eu queria mostrar minha música nova pra você. Late coração, cachorro late coração. O husky siberiano é um dos cães mais icônicos de todo o mundo, mas eles são tão populares que muita gente pensa que eles são mais fofos do que poderosos. Resposta errada. Os huskis são descendentes dos cães de trenó, tchukotka, uma raça criada pelo povo indígena tchukti, que habitava a Sibéria desde o período pré-histórico. Os tchukti precisavam de cães que pudessem puxar os seus trenós pesados por longas distâncias, num frio intenso e sem precisar de muita comida. E quando eu digo longas distâncias, eu tô falando de cerca de 240 quilômetros por dia. Isso é como correr de São Paulo até Ubatuba. Mas de alguma maneira, as pessoas ficaram sabendo da fama dessa raça de trabalhadores ávidos. E então, entre os anos 1890 e 1930, eles foram importados para o Alasca, para ajudar as pessoas num ambiente com condições igualmente severas. Em pouco tempo, eles se mostraram muito populares e passaram a ser conhecidos como huskis siberianos. Mas acontece que ter um animal que consegue correr através da neve a mais de 48 quilômetros por hora, enquanto arrasta um trenó com um adulto crescido em cima dele, pode ser bastante útil. Isso é mais do que 11 quilômetros mais rápido do que o corredor olímpico Usain Bolt. O Defensor Romana Ah, Roma Antiga, a terra da democracia, dos gladiadores e dos Rottweilers. Ah, peraí, como é que é? Você pode não acreditar a princípio, mas os antigos romanos tinham um apreço muito grande por uma raça de cães poderosos e durões, que é ancestral dos Rottweilers modernos. Eles recrutavam e treinavam esses cachorros para entregar mensagens, puxar carrinhos e vigiar o gado. Só que o mais impressionante de tudo isso é que esses caninos valentes também marchavam junto ao exército, só que não para uma luta. Eles tinham uma função muito mais importante a cumprir. Olha só isso. Antes da invenção da refrigeração, se você quisesse ter carne fresca, você tinha que manter o animal com vida. Então, quando a legião de soldados romanos estava em viagem, eles levavam o gado junto de si, e para impedir que o rebanho fugisse, eles precisavam de cães para pastorear os animais. Mas agora vamos pular algumas centenas de anos no tempo, só para ver que os Rottweilers modernos também são igualmente incríveis. Além de ainda serem excelentes cães pastores, eles também podem ser muito fortes, tanto que quando treinados de maneira adequada, eles podem puxar até absurdos 6.800 quilos de peso. Isso é o mesmo que arrastar três rinocerontes adultos. Mas não vai achando que eles são puro músculo e pouco cérebro. Ah, mas é claro que não. Esses peludos trabalharam em ambas as guerras mundiais como mensageiros, cães de guarda e até mesmo médicos. Agora você pode estar se perguntando, como é que um cachorro pode virar um médico? Bom, os cães de suporte médico da Rússia eram treinados para arrastar os soldados feridos até locais seguros, enquanto os Rottweilers da Alemanha podiam localizar os homens caídos e levar seus parceiros até eles. Oh, mas se você estiver pensando em adotar um desses bad boys, é bom garantir que você pode oferecer a atenção e o treino adequado que a raça exige. Caso contrário, não vai demorar muito para que toda aquela disposição em ajudar tome um rumo destrutivo. Afinal, você não vai querer um cão poderoso assim ficando agressivo só porque está entediado. Herói peludo Eu tenho que admitir, eu tenho um carinho enorme pelo primeiro filme do Beethoven. No entanto, todos os outros cinco filmes da franquia são apenas desnecessários, mas deixa esse assunto para uma outra hora. Esse filme conta a história de um São Bernardo, uma bola de pelos que é absolutamente enorme. Eles podem chegar a mais de 90 centímetros de altura e pesar incríveis 80 quilos, o mesmo que uma pessoa adulta à média. Esse imenso e musculoso animal foi originalmente criado em um monastério nos Alpes Suíços durante o século XVII. Devido ao seu tamanho massivo e força extrema, eles foram usados como cães de resgate, podendo carregar com facilidade aventureiros perdidos em meio às condições frias e ameaçadoras dos Alpes de volta à segurança. De fato, durante os três séculos seguintes, eles foram os responsáveis por salvar mais de duas mil vidas. Um desses cães históricos mais famosos foi Barry, um São Bernardo, nascido no ano de 1800. Em um período de 12 anos, Barry salvou mais de 40 pessoas da morte certa em meio ao gelo, e uma delas era apenas uma criancinha. Pelo que reza a lenda, Barry encontrou o garotinho preso e inconsciente numa caverna de gelo. O lugar era impossível de ser alcançado por qualquer homem, mas Barry estava lá para fazer o resgate. Quase como numa cena clichê de um filme de sessão da tarde, o valente São Bernardo pulou dentro da caverna e começou a lamber o rosto do garoto para mantê-lo aquecido. Ele então conseguiu colocar a criança em suas costas e o carregou rumo à segurança. Caramba! Infelizmente, o velho Barry faleceu em 1814, mas com certeza ele merece o título de bom garoto. Muito bom garoto, Barry! Conredor por Natureza É um pássaro... um avião... Não, né, gente? Esse é um vídeo sobre cachorros. Fala sério. Na verdade, esse é um Greyhound, mas você pode não ter percebido isso por conta da grande velocidade com que esse cachorrinho passou os unindo pela tela, a 75 km por hora. Isso é duas vezes mais rápido do que o nosso velho amigo, Usain Bolt, e também o bastante para garantir ao Greyhound o título de cão mais rápido do mundo. Mas como é que eles conseguem atingir uma velocidade tão lancinante? Na verdade, isso acontece devido à combinação de vários elementos. Pernas longas, coluna flexível e grandes músculos são os responsáveis parciais para isso. Mas é o seu imenso e poderoso coração que os diferencia dos outros cães. Na maioria das raças de cachorro, o peso do coração corresponde a cerca de 0,77% do peso total do corpo. Nos seres humanos, essa média cai para mais ou menos 0,5%. Já nos Greyhounds, por outro lado, ele pode chegar a incríveis 1,73% do peso corporal. Isso quer dizer que o coração pode bater a incríveis 5 vezes por segundo, enquanto o cão está correndo, bombeando oxigênio para os músculos tão rápido que deixa outras raças comendo poeira. Eu não estou brincando. Dá só uma olhada em um Greyhound apostando corrida com um cavalo. Caraca! Mas mesmo assim, é provável que o cavalo pudesse vencer a corrida se ela se estendesse um pouco mais. Afinal, os Greyhounds também são conhecidos por terem pouca energia. Agora, quando se trata de corridas curtas, eles são uma força admirável na natureza. Sendo assim, eles vêm sendo usados como cães de corrida há mais de um século, com o primeiro evento documentado tendo acontecido na Califórnia em 1919. Tempos depois, o estado norte-americano baniu o esporte por conta das preocupações com o bem-estar dos animais, assim como vários outros estados. Mesmo assim, a prática continua sendo legalizada em alguns países ao redor do mundo. Apesar de serem capazes de atingir super velocidades, os Greyhounds são famosos por serem super preguiçosos, e a maior parte dos cães da raça só querem saber de correr para se esparramar no sofá. Cara, tá aí uma raça de cachorro que eu consigo me identificar. Afinal, pra que a pressa quando o sofá é tão mais confortável? Pitch Bullying Todo mundo ama um neném com carinha de malvadão, e é por isso que eu faço tanto sucesso por aí. E quando se trata de cachorros, tem uma raça que se destaca das outras pela cara de mal. Dá só uma olhada no American Pit Bull Terrier. Eu tenho que dizer que a reputação desses Brutamontes na real não é das melhores. Eles têm tantos músculos empilhados em seus corpos atarracados que alguns conseguem arrastar mais de 1.300 quilos de peso. Uau! Por isso, não é tão difícil entender por que motivo esses dogs acabam se tornando tão populares entre os treinadores que buscam um animal para competir em eventos de carregamento de peso. Pois é, parece que esse é um esporte de verdade. E eu com certeza não considero esse um esporte ético, mas infelizmente os Pit Bulls já foram usados como competidores involuntários em um esporte muito mais brutal, a rinha de cães. No século XIX, outros esportes cruéis e sangrentos como o Bull Baiting, que consistia em provocar um touro com um espeto de metal e depois atiçar um bando de cachorros em cima dele, foram banidos por lei da Grã-Bretanha. Credo, tem ser humano que é pior do que bicho. Mas acontece que isso fez a rinha de cães ficar popular. Afinal, era muito mais fácil de esconder a atividade da polícia. Os cães tinham que lutar uns contra os outros em batalhas brutais dentro do ringue, ou o Pit em inglês. Inclusive, o nome Pit Bull vem do fato dessa raça ter sido criada para esse propósito macabro. Então, os Pit Bulls acabaram ganhando uma fama nada merecida de serem animais agressivos e sanguinários. Na verdade, um Pit Bull bem treinado pode se tornar um animal de estimação muito dócil. Isso porque, apesar de terem sido feitos para lutar, eles também foram criados para serem muito gentis com os humanos. Qualquer cão que mordesse o seu treinador acabava sendo abatido, enquanto os que demonstravam obediência eram reproduzidos para passar adiante a genética de bom temperamento. E se tudo isso ainda está parecendo totalmente cruel e arcaico, é porque, de fato, é cruel e arcaico. Felizmente, a rinha de cachorros é proibida na maior parte do mundo nos dias atuais. Mas, infelizmente, essas brigas ilegais ainda são um grande problema em alguns países, principalmente nos Estados Unidos. Então, da próxima vez que alguém mencionar os pitbulls, não pense em cães saídos direto das profundezas do inferno. Pense nesse grande sorriso aqui. Grandalhão E se eu dissesse para você que existem cientistas em um projeto secreto trabalhando para criar um novo tipo de cachorro, imenso e super poderoso, muito melhor do que qualquer outra raça de cão? Um animal com 2 metros de altura e rápido o bastante para perseguir e devorar um ser humano adulto em poucos segundos. Então, é claro que eu estou mentindo. Foi mal eu não resisti. Mas, por outro lado, o Irish Wolfhound ou Labriel Irlandês realmente existe. E, embora ele não seja tão enorme assim, ele ainda consegue chegar a intimidadores 2 metros de altura quando fica em pé sobre as patas traseiras. Isso é bem mais alto que a maioria das pessoas. E é por conta disso que esses trambolhos caninos foram usados ao longo da história para caçar de tudo, desde lobos até porcos selvagens. Mas eles não são apenas muito altos. Eles também podem correr a incríveis 65 quilômetros por hora. Então, você não vai conseguir fugir deles de jeito nenhum. Existe até uma história que conta que Cormac McArch, que foi um dos reis da Irlanda em algum ponto entre o século II e IV, tinha um enorme exército com 300 wolfhounds que o acompanhavam em suas caçadas. Caramba! Eu só espero que ele tivesse saquinhos o bastante para recolher todo aquele cocô. Um cão e um leão da montanha entraram em um bar. Aí eles... Ah... Ih, esqueci a piada. Deixa pra lá. Mais uma coisa eu tenho certeza. Se eles entrassem numa briga, o cão poderia sair vitorioso. Pelo menos se ele for um dog argentino. É sério. Essa raça sul-americana foi criada para serem cães de briga e essas bestas são tão poderosas que, segundo consta, alguns tiveram treinamento intenso e conseguiram caçar com sucesso os felinos selvagens. Incrível! Apesar de ter apenas metade do peso, o tamanho ser bem menor e serem mais lentos também, o dogo argentino ainda consegue estudar bem em uma briga contra o leão da montanha. Ok, mas... Como? Bom, é que o tamanho pouco importa quando se trata de olfato. E um dogo treinado pode sentir o cheiro de sua presa muito antes de ser percebido. Depois que o odor é detectado, o poderoso dogo consegue se esgueirar de maneira sorrateira e atacar com sua mordida rápida e absolutamente poderosa. Olha só isso. Os músculos da mandíbula de um dogo argentino são mais desenvolvidos do que os dos leões das montanhas. Então, eles têm uma mordida muito mais forte. E se ela pegar no lugar certo, pode ser fatal. É claro que a vitória nem sempre é garantida e os leões da montanha são criaturas formidáveis. Mas, ainda assim, isso é impressionante. Mas o dogo argentino na verdade tem um temperamento muito amigável quando treinado da maneira correta. A raça é naturalmente muito protetora e tem uma grande inclinação para a caça. Por esse motivo, sem treino adequado, eles podem acabar ficando violentos e destrutivos. De fato, a posse e cruzamento dessa raça é restrita em países como a Turquia e as Ilhas Caimã. E eu achando que eram só os brasileiros que não curtem muito argentinos. Gigante Gentil Se uma raça de cães é nomeada em referência ao termo protetor em latim, então imagine o que ela deve ser capaz de fazer para merecer esse título. Bom, o canicorso, cuja origem do nome supostamente vem da palavra cohorts, com certeza faz jus ao título. Essa raça de mastim da Itália é poderosa e esses cães já foram usados para caçar animais de grande porte e para pastorear gado por toda a península italiana. E acho que já está claro o porquê. Com mais de 45 quilos de puro músculo, eles são capazes de fazer muito mais do que apenas ocupar todo o espaço do sofá. Mas se você acha que o canicorso atual já é enorme, saiba que seus ancestrais eram ainda maiores. Na verdade, essa raça descende dos cães de guerra da Roma Antiga. Veja bem, quando a Roma invadiu a Grécia, no ano de 146 a.C., eles levaram alguns dos cães gregos mais poderosos de volta para a Itália e cruzaram eles com os galgos italianos, criando os primeiros canicorso. Esses cães imensos então foram treinados para a guerra. Equipados com coleiras com espinhos de metal, armaduras de cota de malha e placas peitorais para proteção, os corso avançavam em formação para cima dos soldados inimigos, com baldes de óleo fervente em chamas presos às suas costas. Além de ser uma visão pavorosa para os oponentes, os cães correndo entre os cavalos com os fogareiros faziam com que eles se assustassem e derrubassem quem estava montado. Caraca! Até hoje, o canicorso é conhecido por ser um cão de guarda fenomenal, mas se você decidir adotar um, eu peço de coração que você não amarre um balde de óleo em chamas nas costas do cachorro. Quem é o bom garoto? Imagine alguém com a inteligência de Einstein, mas que além de criar a teoria da relatividade, também passa o dia na academia puxando ferro. Infelizmente, eu não conheço nenhum ser humano assim, mas a gente está falando de cachorros aqui. Então, esse é o pastor alemão. Considerada uma das raças de cães mais inteligentes do mundo, eles também são fortes para cachorro. Por isso, eles vêm sendo usados pelos militares, pela polícia e por unidades de busca e resgate ao redor do mundo há muitas décadas. E o serviço que eles fazem não é nada simples. Ao longo dos anos, os pastores alemães foram treinados para fazer de tudo um pouco, desde destruir tanques até saltar de paraquedas de aviões. É isso mesmo. Nas décadas de 1930 e 40, as forças militares soviéticas e russas treinaram de maneira intensiva esses pastores alemães para carregar explosivos até os tanques inimigos. Inclusive, essa habilidade foi utilizada contra os próprios alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, os britânicos estavam treinando esses doguinhos espertos para serem paraquedistas. Durante o Dia D, em 1944, não foram apenas os soldados humanos que aterrissaram na Normandia. Os pastores alemães também estavam ali. Depois de saltar dos aviões e descerem de paraquedas, os cães farejavam em busca de inimigos escondidos. Ficavam de guarda enquanto os aliados estavam dormindo e caçavam minas e outras ameaças impotenciais. Mas que história incrível, não é mesmo? Mas e nos dias atuais? O que os pastores alemães andam fazendo? Eles continuam sendo bons garotos, mas agora usando óculos maneiros. Hum, e se eu treinasse um pastor alemão para fazer os meus roteiros? Stonks? Peso pesado 105 quilos Isso é mais pesado do que 40 tijolos. Mais pesado do que 45 chihuahuas. Mas também é tão pesado quanto um único mastim inglês. É isso mesmo, esse cachorro colossal de mais de 90 centímetros de altura é de longe o maior cachorro do mundo. Mas essa bola massiva de pelo não tem apenas cara de durona. Já faz muito tempo que eles têm se provado criaturas formidáveis. De fato, a história indica que eles são descendentes dos cães de briga das arenas de gladiadores da Roma Antiga. Pois é, não eram apenas os humanos que ficavam digladiando no coliseu. Na Roma Antiga, os mastins também eram treinados para a luta na arena, onde eles eram forçados a encarar de tudo, desde leões até ursos adultos. Aff, isso sem nenhuma dúvida é muito cruel. Mas não é por coincidência que os mastins eram os escolhidos para fazer isso. Afinal, eles são realmente tanques de guerra. Mas existiu um mastim inglês que se destacou entre todos os outros. Seu nome? Aikama Zorba de la Susa. Quê? Além de um nome digno de um deus guerreiro da antiguidade, Zorba tinha mais que 92 centímetros de altura e 2 metros e 20 de comprimento e pesava incríveis 150 quilos. Mais ou menos. Esse bebê massivo nasceu em 1981, em Londres, e ainda é o detentor do recorde de cachorro mais pesado da raça. No entanto, apesar de ser um cachorro famoso, não existem fotos oficiais dele. Hum, talvez ele fosse como eu. Afinal, tem alguns rostinhos por aí que não foram feitos para serem admirados. Ha ha! O maior mordedor Sempre que eu como costelinhas de porco, eu acabo mordendo o ossinho por acidente. E ele é bem duro. Com certeza não é algo que dê para mastigar. Por outro lado, se eu fosse um cão da raça Kangal, destroçar aquele osso seria como brincadeira de criança. Isso porque o Kangal não é apenas enorme, mas ele também tem a mordida mais forte entre todas as raças de cães que existem. E acontece que existe até uma escala para mensurar essa força, baseada na quantidade de pressão que uma única mordida exerce numa área de uma polegada quadrada. Essa escala se chama Bite Force, ou quociente de força de mordida. Para os humanos, a média de força é de mais ou menos 160 libras por polegada quadrada, ou PSI. E é por isso que a gente não tem problemas ao morder um pedaço de carne. Mas a força de mordida de um leão jovem é algo entre 650 e 700 PSI, cerca de quatro vezes maior do que a nossa força. Já o Kangal tem uma força de mordida poderosa e aterrorizante de 743 PSI. Então, apenas uma mordidinha desses grandalhões já seria o bastante para mandar alguém direto para o hospital. Ou pior, essa raça de cães é nativa da província de Kangal, na Turquia, onde os fazendeiros usam esses cachorros para proteger os rebanhos. Isso significa que eles têm que encarar lobos, chacais e até mesmo ursos. E mesmo que um Kangal acabe levando a pior, sua pelagem é tão compacta e densa que pode até mesmo resistir a mordidas de lobo. Caramba! Mas fica aí que as coisas vão ficar ainda mais doidas. Ao longo da história, os fazendeiros africanos se viram obrigados a atirar em guepardos para que eles não acabassem devorando os rebanhos. E essa prática quase levou os gatões à extinção. Só que mais recentemente, a Associação de Caridade da Namíbia, chamada Fundação de Preservação dos Guepardos, encontrou uma solução bem engenhosa para esse problema. Eles estão usando os Kangals para fazer a vigilância das fazendas. E agora, mais de 400 doguinhos corajosos defendem as fazendas da Namíbia contra os guepardos. Então os fazendeiros não precisam mais atirar contra eles. Todo mundo sai ganhando. E tanto os guepardos quanto o rebanho saem vivos no final. Então esses cães podem morder mais forte do que um leão. Eles têm um pela prova de lobos e ainda estão ajudando a salvar os guepardos. Será que o Kangal é um super cão? Hum, eu acho que sim. Titã Tibetano Ok, eu acho que deu para perceber que eu adoro cachorros. Mas se eu visse essa besta peluda massiva correndo em minha direção, eu com toda certeza ia me borrar todo e sair correndo para o mais longe possível. Antes mesmo de pensar que tipo de bicho é esse. Mas esse não é um híbrido sinistro de leão com urso. Ele é um mastim tibetano. Essa montanha de fofura peluda é uma das raças de cães mais resistentes do mundo e consegue prosperar mesmo no clima austero das montanhas do Tibete. Você e eu teríamos dificuldades até mesmo para respirar no pico de uma dessas montanhas, porque lá em cima o ar é muito rarefeito. Mas o mastim tibetano é excelente em grandes altitudes e pode correr, caçar e até lutar, mesmo estando a mais de 5 quilômetros acima do nível do mar. Essas habilidades incríveis nas alturas podem ser rastreadas até milhares de anos atrás, quando eles foram miscigenados com os lobos montanheses do Tibete, que passaram adiante esse traço genético. Por isso, esses granalhões são os mais próximos aos lobos do que a maioria das outras raças de cachorros. E eles podem passar de adoráveis a caóticos num piscar de olhos. De fato, essa reputação destemida fez com que eles fossem usados para proteger os monastérios budistas do Tibete contra ursos, leopardos da neve e até mesmo tigres. E eles não vão hesitar em atacar sem medo qualquer coisa que eles entendam como uma ameaça em potencial. E isso significa que se você for visto como uma, com certeza vai estar em grandes apuros. É, acho melhor ninguém mexer com o cão que está disposto a encarar um tigre. É, parece que nosso vídeo chegou ao fim. Foram tantos cachorros que eu fiquei até todo coberto de pelo por aqui. Mas antes que eu vá passar o aspirador em casa, por que você não conta nos comentários qual dessas raças você achou a mais incrível? E como sempre, obrigado por assistir. até a próxima.